E aí, galera, passando pra avisar vocês que esse cabelo preto aqui é o Limited Grátis, agora no Roblox, ele tem mil de cópias e está acontecendo aqui no UGC Plaza, tá? Existe um bug, pessoal, aí que tá dando certo pra algumas pessoas, né, que eu vou estar ensinando vocês, né, pra tá pegando esse cabelo muito mais rápido, ok? Como que funciona, gente? Pelo aplicativo, tá? Vamos tá entrando aqui no mapa, ó. Como vocês podem ver, ó, as moedas ficam aqui do lado esquerdo, 222, pra tá comprando cabelo, galera. Aqui, ó, vocês precisam de 1.500 moedas, tá? 1.500 moedas pra tá comprando cabelo, gente. E aqui, gente, como que ganha essas moedas? Cada um minuto no jogo, tá? Você ganha uma moeda, pessoal. E aí, galera, a cada tempo aqui também vocês ganham giros aqui, né, da roleta, o contador fica aqui. Como vocês podem ver, ó, eu tô aqui com 222 moedas, tá? E 7 giros. O que eu vou tá fazendo, gente? Primeiro de tudo, adicione pessoas que tá no servidor. Pede amizade pra elas aí, porque aí você não tá conseguindo entrar no mesmo servidor. Precisa ser no mesmo servidor, ó. Então, aqui, né, 7 giros, tá? 222 moedas. Vai vir aqui e vem quem sair, tá? Aí, pessoal, vai tá entrando novamente. Só que tem que ser no mesmo servidor aí. Por isso que eu falo assim, né, pra vocês... Olha isso, gente, 238 moedas. Viram? E aqui, ó, 8 giros, tá bom? Então, gente, adicione pessoas aqui, né, do servidor. Pra quando vocês fizerem isso, vai ser mais GG. Então, ó, ESC, sai do mapa, tá? Aí, coloca aqui pra entrar de novo. Se você entrar, assim, aleatório, se tiver amigos seus lá no servidor, gente, vai tá entrando no mesmo servidor. Agora, não bugou pra mim, ó. Por enquanto, não bugou. Deixa eu tá saindo de novo. Eu acho que daí eu entrei em servidor diferente, né? Não foi o mesmo. É um servidor aí, gente, que está bugado, ó. Pode ver, ó, 240 e 9 giros. Tá? Eu não tô cortando o vídeo, gente. Tô fazendo aqui, ó, o normal pra vocês, pra vocês verem aí esse bug, né, em tempo real, ó. 241, tá? 10 giros. Fica um pouquinho, gente. Espera aqui, ó, uns segundinhos, tá? Aí pega e sai, ó. Pera aí aqui. Tá aí. Aí eu vou tá caindo, né, no mesmo servidor que meus amigos, porque eles estão lá. Então, se eu entrar aleatório, eu vou tá caindo, né, no servidor deles aí, ó. Ó, 42, 12 giros. Por quê, gente? Além aqui, né, das moedas ficando um minuto aqui no jogo, pessoal, vocês também, né, pode ganhar as moedinhas aqui girando roleta, ó. Então, girando a roleta, vai tá ganhando aqui moedas também, tá? Então, pessoal, façam esse bug aqui, né, pra vocês terem ganhando muito mais moedas antes que seja consertado, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, deixa eu tá saindo mais uma vez aqui pra tá mostrando pra vocês. Tá sem cortes. Vou tá entrando novamente, ó. Vai lá. R$150,00. Gente, ganha muito, muito, muito. Me fala aí, né, se deu certo pra vocês, se não deu. Se adicionem, gente. Vocês aí, né, que são amigos, se adicionem. Porque daí, enquanto tu vai entrando, tu vai saindo e vai ser GG demais. Vai chegar aqui a 1.500 moedas rapidinho e vai tá comprando aqui, gente, esse cabelo totalmente grátis muito mais rápido. Façam o bug e me falem, né, se deu certo aí, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima. E um muito obrigado ao Sr. Lin, né, que me falou desse bug, gente. Sr. Lin, muito obrigada, né, o Sr. Lin lá do servidor. Um beijo, muito obrigada por ter falado desse bug. Um salve. Um salve. Um salve.